Então vamos lá, rodei aqui com o híbrido, porque o híbrido também consome um pouco de recurso, porém ele não mostra só a opção de satélite, ele faz uma mescla dos dois, ele mostra o satélite e mostra também as referências. Então eu estou visualizando o local, mas eu estou vendo os nomes das ruas, eu sei aqui exatamente o local onde eu estou. A mesma coisa, se eu voltar aqui para acessar os pontos, vamos acessar esse primeiro ponto que foi inserido aqui em cima, vou dar um duplo clique nele. Ok, eu já estou vendo a cidade, automaticamente ele já me mostrou o nome da cidade ali, algumas outras cidades próximas, referências próximas. Já já vai começar a buscar os bairros de dentro dessa cidade, as vias principais ali, o centro, então aqui são as regiões ali pertencentes ou próximas àquele pílido, e aí eu vou conseguir aproximar tudo, tudo, tudo. Essa resposta aqui não é muito boa quanto no telefone, no telefone é muito melhor, tanto a parte visual, porque quando eu jogo utilizando o visor, que é esse programa aqui, ele perde muita qualidade, mas aqui já dá para a gente verificar, dá para a gente acompanhar, então beleza isso dentro do mapa. Ok, mas e aí, que pontos são esses? Como que eu configuro então essas coordenadas? Vamos lá para a configuração aqui dos pontos. Eu coloquei foi quantos pontos? Foram três pontos apenas, dentro aqui da nossa main view model, dentro da função do get location, geolocation, nós temos aqui então três pinos. Poderiam ser quantos vocês quiserem. Esse primeiro pino aqui, nós vamos fazer o seguinte, abram o Google Maps, ok, e digita aqui um local que você queira que mostre esse pino. Então vou colocar aqui, por exemplo, Belo Horizonte, ok, Belo Horizonte, vamos inserir aqui o nome de um bairro aqui, pronto. Vou colocar aqui então o meu primeiro ponto, nesse bairro aqui, que é o bairro Cabana aqui. Então vamos inserir, ele vai me mostrar as informações, vou inserir então em uma das ruas aqui, qualquer, beleza, pode ser nessa aqui, nessa capa em branco aqui, pronto. Vou inserir aqui um ponto. É só você dar um clique, ele insere um ponto nesse mapa para te mostrar as informações próximas ali. Então aqui tem algumas informações, eu posso clicar sobre essas coordenadas e ele me mostra as coordenadas aqui em cima. Então eu posso copiar ou daqui ou daqui de cima, tanto faz, é as coordenadas exatamente no local aonde eu cliquei aqui, e eu posso vir aqui dentro das configurações do meu mapa e definir que o ponto 1, se bem que como eu não peguei referência, eu vou pegar isso aqui, o ponto 1 vai ser essa escola aqui, pronto. Aí a gente vai ter então uma definição um pouco melhor aqui dessas coordenadas, eu posso colocar um nome ali, eu posso colocar uma referência um pouco melhor ali para ele. Então beleza, temos aqui esses pontos, vai ser aqui, escola Canedo, como está ali no nome. Aqui nós vamos ter o nome da rua, que é Capim Branco. Pronto, vou inserir aqui a informação que vai aparecer para mim aqui no local do ponto 1, rua Capim Branco. Pronto, eu tenho a primeira configuração do meu ponto e assim com as demais, vou fazer aqui só de mais um ponto. Pronto, vamos pegar aqui, por exemplo, o estádio aqui, do Mineirão. Ok, o ponto 2 eu estou jogando aqui para perto, mas poderia ser, olha, ele pegou um bairro aqui, né? Estádio, ali apareceu para mim. Aqui. Pronto. Ok. Poderia ser qualquer outro local, né? Tanto faz aqui, vou clicar sobre o ponto aqui dele. Posso marcar uma coordenada aqui. Ah, ele não vai deixar porque eu não estou em rua, né? Vamos marcar aqui, olha, em uma das entradas dele. Ok. Vou pegar aqui essa coordenada e vou inserir lá, e assim por diante, olha. Vamos colocar aqui nesse segundo ponto. Pronto. Beleza. Vou mandar rodar aqui, nós vamos ter já, né, esses dois pontos configurados. Pronto.